Eu tô com medo de falar isso em voz alta Mas eu acho que tá funcionando Eu não tô droppando 95% dos frames, gente Vai dar pra fazer live hoje? Isso é incrível Sim, Lucas Foi uma semana Uma semana sem eu conseguir fazer live E acontece tudo isso Inclusive eu espero que tu esteja melhor já de covid Eu não sei se tu tá mal Eu imagino que tu esteja vacinado já Mas eu espero que tu esteja bem Apesar de contaminado E sim, o Elon Musk Conseguindo deixar o Twitter Pior do que já era O que tá Fantástico de assistir Sinceramente Eu acho que foi hoje Foi hoje ou ontem Que liberou o lance de comprar a verificação Melhor do que no dia Que bom Que bom, que bom Tá melhorando E agora tu pode comprar um selo de verificação no Twitter E tá acontecendo exatamente o que todo mundo falou que ia acontecer E tá fantástico Mas tô com 39 de febre Hum É isso, é bom É bom não estar com 39 de febre Eu... Até onde eu sei, né Até onde eu sei isso é... Deixa eu avisar no Twitter que tá funcionando a live Tá funcionando a live Venham Twitch.tv barra estileto Ok Feito Tweetado Agora é só esperar A onda de pessoas vindo pra live Aparentemente é o mesmo símbolo do Twitter Blue Algo separado Sim Sim É exatamente o mesmo É exatamente igual O selo de verificado De tipo Tu ser A pessoa que tu diz que tu é E o selo de verificação Que tu compra É exatamente o mesmo E é por isso que tá todo mundo falando Tipo Vocês tem certeza que vocês querem fazer isso? E daí obviamente Todos os anunciantes vão sair do Twitter E o... E a... Como é que é o valor lá da... Das ações do Twitter também Vão despencar Então o Twitter vai Começar a dar mais prejuízo ainda Do que ele já dava Porque o Twitter não dá lucro Tem uns 300 caras com o Namelo Mask por um mês Não, já tem... Já tem tudo que é figura pública Com perfil falso verificado agora E daí tipo A solução genial deles Foi... Pera, tá cortado? Ou não tá? A solução genial foi botar tipo Um outro selo Escrito oficial Embaixo do nome Que tem o mesmo Selo Então tem tipo Dois selos de verificado Um Dizendo que tu é a conta oficial Tipo É isso que acontece Quando tu compra uma empresa E demite Metade dos funcionários Sabe? E daí tu demite Toda a equipe de design É isso que acontece? É... Mas... Fazer o quê? Eu não tenho uma empresa De 44 bilhões de dólares Que só dá prejuízo Vamos escrever umas palavrinhas Tipo Chicos Não é Chicos Ahn... Bocal Não é Bocal Ahn... Cáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Há Há Não, dá Cravo Cravo? É uma palavra? Não é a palavra Então termina com o Eco Eco, se termina com eco Ah 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 Hum O que eu vou te dizer, né Às vezes o cara é muito burro Às vezes o cara só é muito burro Ah Dá Aceno Hum Aceno cabe Aceno é boa Não é, mas tem N Meu Deus Tá, termina com co Definitivamente termina com co Banco Não, não tem B Ah 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 Não, não é Acu Tá, A é a segunda letra Definitivamente Então aqui é A Aqui é C E aqui é O Anco Danco Panko Manco Pode ser manco Ou Se começar com N Se começar com N Pode ser na Nanco Nanco A empresa Narco Não tem R Ah Eu acho que é manco mesmo Na É, não tem nenhuma palavra Que começa com N Nanco Nanco Na É Não Acho que é manco É manco Ok Thero Vai Lear Uh Ok Tá É voador Uau Isso deixa bem pouca E se for um pássaro E se for um dos pássaros Qual é o que faltava mesmo Falta só, tipo, os ápidos, né Os ápidos aprende o Lear, né Ah Drogas, o Lear de novo Oh Tá, é um desses quatro Ah, então a gente já ganhou Não tem como Não tem como não acertar Porque só sobrou quatro Ah, bom Espera, mais ataque, mais defesa Maior e mais pesado Que uns ápidos Aerodáctil Não Tá, é um dos dois de novo Menos ataque Mais defesa Tá, mas eu já tenho o Articune e o Moltres Porra Tá, bom Ele só sabe Lira e Agility Ok Moltres Ei Foda Eu quero ver É É Eu já tinha o Moltres de Articune Faltava só os ápidos Porra, velho Podia ser os ápidos hoje Manco Ao invés de Manco Não É que eu esqueci que eu tinha colocado as letras já No lugar Filma esse Será uma estátua? Será uma estátua? Ah Parece os carinha do Star Wars Do Do 4 Star Wars 4 Mas eu não lembro desse plano do Star Wars 4 Hum Mas Hum Vamos ver Tem só Star Wars? Tipo, todos? O Hobbit É? Peraí, deixa eu botar o Cadê o Star Wars 4? Não tem? Tem só a primeira trilogia? Star Wars Ah, é Star Wars Olha a nave ali Qual Star Wars é? Eu não sei Star Wars É Ataque dos Clones Não Star Wars É The Last Jedi Não É Star Ou será que é Rogue One? Eu não vi Rogue One Era Rogue One Ok Tá Eu não vi Rogue One Por isso eu não reconheci Eu tava tipo Muita areia Tá com cara de ser Tatooine isso Que filhos que passam em Tatooine É o nome original de A New Hope O subtítulo foi dado depois Eu achei interessante que só tem tipo uns 4 ou 5 Star Wars na lista Interessante Que que é isso? That's strange Eles deixaram fácil Eles deixaram a porra na metade da cara do Norman Reedus ali Vamos ver o Enigma O Enigma é o game do de verdade aqui né Tá Vamos Um jogo Um jogo entre Já vamos botar tipo entre 1990 E 2020 Que seria O que? 2010 2005 2005 Jovem de 2005 Speed Egbert Isso Não tem Speed Egbert nessa lista? Jogo lixo E aí Paulinho Salve Boa noite Tudo bem? Não Tá fazendo uma barulheira na rua Tinha esquecido de fechar a janela Ah Não tem Não tem Crash of the Titans aqui Esse jogo não tem nenhum jogo bom nessa lista Crash Tá É single player Terceira pessoa Vista isométrica? Vista isométrica? Hã? Tá bom Ódio Antes de 1998 Jogo antigo Jogo antigo Jogo antigo Adventure ou plataforma Se for Não Não é Super Mario 64 Porque é pra algum Playstation E se for Tipo Será que é só Plataforma ou só Aventura? Vai que é Diablo Pro PS1 Olha Olha O vista isométrica Se for Só o vista isométrica Não Diablo 3 Não é pro Play 1 não É o Diablo mesmo Tá Ou é de 96 É de 96 Tá Ok E é terceira pessoa Não é só Vista isométrica Aquele jogo do Looney Tunes Pro PS1 Hã? Tá O que mais Saiu em 96 Então Estratégia RPG Tá Não era Não era na Plataforma Nem aventura Né? Só que de 96 Pra Playstation Porra bicho Playstation Vamos lá Playstation Eu deveria lembrar De mais jogos De Playstation Era o console Que a gente tinha Em casa Starcraft Teve port Pro Nintendo 64 Aham Bot Fé Qual é Por que eu não consigo Pensar em jogo De Play 1 Agora Eu tô com o jogo Do Pato Donald Na cabeça Tem preguiça Tem preguiça Projetivo É só pegar Um emprestado Um cartucho Daquela versão É Muito mais fácil Pegue emprestado Pegue emprestado Não vai ser Nenhum Resident Evil Porque Não é tiro Bom Bom Talvez Resident Evil Caberia Entraria Em Aventura E se for E se for Tipo O Tomb Raider O primeiro Caralho 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 Não dá Eu sou muito Foda Meu Deus Tá louco Olha agora A hora eu levar 27 tentativas Pra acertar o país Beleza 6 mil Km de distância Ah Isso é Obviamente Alemanha Não é Tá Ah Nesse caso é É obviamente Shad Não é Ah Nesse caso é É obviamente África do Sul África do sei lá Oh Chegamos perto Estamos chegando perto Tomb Raider tem visão Isométrica Não É só Terceira pessoa Não era Visão isométrica Crash 3 Tem visão isométrica Eu não entendi Por que ele botou Visão isométrica Pro Crash Madagascar Pode ser Magadascar Não é Madagascar Tá Ah É por aqui Nessa faixa Provavelmente Mais pra cá Do que aqui Acho que aqui é Longe demais Do Brasil Provavelmente Por aqui Agora a questão é Eu lembro O que tem aqui Definitivamente não A Madagascar Sudão do Sul Sudão Sudão do Sul Não é tipo Aqui assim É tipo Muito pra cima Sudão do Sul Sudão é tipo Por aqui né E daí o Sudão do Sul É tipo Imediatamente Embaixo É tipo Ou Não é Não é Faz fronteira Com a República Democrática Do Congo Se for só Não Eu sempre esqueço Onde em relação A República Do Congo Fica o Congo Catar Catar não é nem Na África Catar é bem aqui Para a pingolinha Embaixo Da RDC Fica Moçambique Moça Mbique Ou Ou Faz fronteira também Faz fronteira também Ah nossa Tá Então é É mais pra cá Eu errei o lado Que era Bom Provavelmente é isso aqui Que eu ainda Não sei o que é Mas provavelmente é isso Meu Deus do céu Por que que Esse site Trava Eu dou um zoom No mapa E ele trava Faz fronteira Com os dois Onde na África Fica o Quênia Eu Quero dizer Eu estaria chutando Eu estaria chutando Onde é o Quênia Não se faz ideia Onde é o Quênia Vamos descobrir É ali A minha Minha série favorita Da Nickelodeon Era Quênia E que é Oh Vamos cercar o país De novo A gente tá chegando lá Angola Angola é aqui embaixo? Angola é embaixo Meu Deus do céu A gente tá A gente realmente Tá cercando ele Vamos lá Gente Sai com as mãos pra cima Você está cercado Com o Super Bowl O Super Bowl Minha 3 Quênia Fica no Brasil Ah Claro Moçambique Angola Angola Eu não vou lembrar de nada Eu não vou conseguir lembrar de nada Não Isso é o Spotify Não, não, não Não é esse que era pra abrir não E é Eu ia consultar os espíritos Vamos consultar os espíritos Os espíritos A gente já sabe aonde é Ok Eu sei qual é É a Zambia É a Zambia É Era Era Zambia Tá Bom Qualquer Globo que eu preciso consultar os espíritos Eu considero uma derrota Então não deu pra ganhar todos hoje Ah Mas então acho que agora Agora Eu acho que agora Não quero saber disso Na real O que que é Na real Talvez eu queira saber O que é isso Mas eu vou ir depois Então Agora não é hora Ah Eu acho Que a gente pode Ir pro jogo Torcer Pra minha internet deixar Se eu não Talvez Se eu não falar Se eu não falar Qual é o jogo O que que aconteceu com a legenda aqui Por que a legenda tá assim Por que que a legenda tá assim aqui O que aconteceu O que aconteceu Oh não Oh não Socorro Socorro Ok Arrumei Eu acho Pera aí Ok melhor Ah Como é que tá a segunda linha Falando Falando Estou falando Estou falando Tá perfeito Uau Melhor do que tava Melhor do que tava Originalmente Ah Vamos abrir a Steam Vamos conectar o controle Enquanto isso A edição criou tanto o Bomberman Quanto o Mario Party O fim de uma era É Foda né Tudo bem meu Relaxa Um dia vai ser tudo da Disney Um dia vai ser tudo Disney E aí vai Aí vai Vai ficar tudo bem O que que é isso? Um HD? Eu já atingi um HD imediatamente Eu não sei onde tem outra porta USB E já atingi imediatamente esse HD Muito obrigado Tira isso daqui Controle é muito mais importante Vai Vai Liga Entra 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 Tá virado Virado Tá virado Agora Vai Ah Ok Foi E agora eu posso Abrir Meu Deus do céu Eu adoro o que Eu não lembro Nem um pouco aonde eu tava Nesse jogo Faz tipo um mês que eu não jogo ele Mas vamos lá Oh Oh Que que é isso? Oh Capcom Capcom o que? Ha 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 Melhor que um dia tudo ser da EA Eu não sei Não sei Não sei mesmo Quanto a isso Ah E vamos Mexer nas informações da live O Dino com a Goku Aparece Kingdom Hearts Ah Eu tô louco pra quando eles botarem o Among Us No Kingdom Hearts Ok Aham Concluído, é isso aí Vamos lá Sonic Frontiers é um gigabyte maior do que esse porto HD de Okami Só? Eu imaginei que fosse ser bem maior Com o jeito que os Tamanho que os jogos estão hoje em dia Quanto é que pesa esse mesmo? Não sei, não lembro Ok, vamos lá Uau, jogos que eu não preciso ficar de fone pra jogar Incrível, continue Eu não lembro os botões desse jogo, mas vamos pra Vila Cu É isso aí, tamo na Vila Cu aparentemente Uns 24 giga, ok É bem pesadinho Eu não vi muita coisa de Sonic Frontiers Tá uma merda? Eu não sei Oh, oh Eu tô com as, eu tô com as bolas Ah, sim Ah, que que Ah, por que que os analógicos do controle estão melados? Ah Por que que Por que que isso tá melado? Isso ficou parado Eu nem encostei nesse controle por um mês E daí os analógicos estão melados por algum motivo Ok O pessoal tá amando Meu Deus Sim, porque não parece um jogo de Sonic Então, tipo, faz sentido Eu não fico tão surpreso assim Que as pessoas estão gostando Que as pessoas estão gostando Ok Tá Eu acho que Não, ainda Como, como isso Os analógicos, eles, tipo Isso é uma secreção que eles soltam? Que que Tá, como é que Tá, isso aqui Aham Qual é o botão pra câmera? Qual é o botão pra câmera? Esse Ok Tá Vamos lá Ah, eu acho que o analógico tá Tá meio zoado Que eu tô parando de correr Aleatoriamente É, eu acho que o analógico tá meio zoado Ah É o cabo? É o cabo? É o ectoplasma Sim Foi, eu tô Depois de tantos jogos Spooky, scary Aí Vamos Vamos ver se agora melhora Não Não melhorou Bom Eu tava me perguntando Se O drift Que tava dando antes Era do controle Ou se era, tipo O cabo Porque eu Meio que Troquei o cabo Que eu tava usando Porque, né Ele tava parando de funcionar totalmente E, tipo Parecia que tinha parado o drift Ah, mas agora Pelo visto voltou Ou é porque ele Ou é porque ele ficou parado um mês E daí ele esqueceu Como é que se faz? Sei lá Não tá legal Não tô gostando Tá Eu tenho que vir pra cá agora, né Eu levo as bolas pra cá Certo? Eu já falei com a moça Dos cachorros, né Oh Ah Ah, sim Isso Eu definitivamente lembrava Que eu podia fazer Isso É claro Olá Senhor O mesmo O mesmo Susto ainda tá rolando O que é isso? Eu sinto um poder intenso Ele envolve seu corpo Poderia ser as bolas de Satomi Moça As orbs só As bolas só escolhem Quem é nosso salvador As oito cores As oito cores da luz Estão em prova viva disso Muito bem Você pode passar Ó salvadora da casa Satomi Muito obrigado, moço Cuidado, moça O elmo O elmo vermelho É um inimigo terrível Eles dizem que Quando A serpente de oito cabeças Foi morta Cem anos atrás O capacete Rubro É rubro Não vermelho Rubro Surgiu De uma Poça do sangue da besta Nunca baixe sua guarda Ok Ae, Suzano Ah, espere, espere, espere A porta para o templo do vento abriu Eu devo ter A hora chegou Espírito Espírito mal Agora eu vou revelar a sua forma verdadeira Vai lá Vai lá, Suzano É Ah, não Vovô, espere Ah, não Ah, o cara aqui queria falar mais coisa Ah, porra Pera Ah, eu posso voltar? Ok Eu tenho certeza que o Suzano tem tudo sob controle O que mais tu quer falar? Hey Listen Ah Ah, o Aquele homem não gosta da vida? Cuidado, moça Ah Ah, tá É só É só isso Ok Tá Era só pra chamar o Suzano de suicida Beleza Vamos lá Cadê o capacete Rubro? Tá na piscina? Tá tomando um banho? Nesse calor? Oh 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 Pera aí Pera aí Olha ali Ah Os três Os três Tem a ver com o fato de você ajustar o Renan versus lá de Sonic Frontiers Igual se ele fosse um carro Need for Speed O Sonic tem marchas nesse jeito O jogo Quanta gente você preferir que as defaults não sejam o seu gosto Foda Um jogo de Sonic com marcha Adorei Ele é bugado pra caralho Eu queria tanto que ele fosse bugado pra caralho Dá pra dizer que é um jogo de Sonic se ele não for bugado pra caralho Por que que isso Hã? Por que que tem um desses aqui? Ah Olá É o mo... Isso é um macaco? É um macaco sopa? Por que que ele é um pote de sopa? Vou te pintar, hein Ih Ah Não pintei não Era mentira Era meme Era meme O que aí? Ei Ei O que que eu tô fazendo? O que que ele tá fazendo? Hã? Qual que era? Eu taco fogo nele? Eu já posso tacar fogo? As coisas? Não Ah O meu negócio é... Eu faço com água só O que que tá... Ah Eu tinha que jogar isso ali nele provavelmente Cadê? 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 Me mostra Me mostra Cadê? 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 Tá Ali Hã? Ah Deu certo Hã? Ô Ô Bate nele Bate nele Bate nele Ah o que? Ah Ah para E aí O que que eu faço? Corta Ô É isso aí Ok Bala Ok Na verdade Ajusta tudo num menu Ah Não dá pra ajustar Tipo enquanto tu tá jogando Ah Chato Ok Tu podia tá correndo com o Sonic E daí meter um Iiii 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 Tô tentando Ah E essa E essa chave tem uma flash de exorcismo nela É a boss que a gente poderia usar pra abrir portas seladas pro poder maligno Ah ok Tá Deu Então moide Moide Peguei A beta A beta que foi ligada pra ministra bugada pra caralho Mas eu não vi na igreja de sandbox Ah porra Então nem é um jogo de sangue de verdade Nada a ver esse aí Bom Eu imagino que vai ter um monstro cadeado Aqui em algum lugar Já peguei isso aqui em avanço Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah tá aí o moço Não 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 Caralho Simples Só mata o bicho Eu simplesmente mato o bicho Eu enfio um troço no olho dele Ok Valeu a pena quebrar essas coisas aqui Que que é isso? Semente? Semente 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 Finalmente Fale a verdade Próxima vez que eu for num karaokê Eu vou Que que é isso? Próxima vez que eu for num karaokê Eu vou cantar só assim Menina Menina O mundo é pequeno Demais Próxima vez que eu for num karaokê Próxima vez que eu for num karaokê Que que é isso? Ai Joga só Ah você não consegue nem ver o teto desse quadro Dessa sala aqui Mas Pera só um segundinho Eu já vi essa moeca no chão antes Que Ai Isso é A bomba É bomba Para bailar É bomba Oh 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 Caralho Caralho Elevador é a base de explosivo Tem que ficar um C4 embaixo do elevador pra subir Isso não é nada prático Ah Oi Isso Ah Ah Olha o pote de sopa de novo Ó Sopa de macaco Pare Pare imediatamente Faz o ataque que faz eu poder te atacar Por favor Meu Deus do céu Eu não consigo ver Bate nele Vai Caga ele a pau É É isso aí Ah Ah Ué Que não funcionou Ah Para Como é que eu faço pra não tomar dano disso Ah É sério Ah É sério Não Faz o lance de voar Vai Não Para Vai Voa Alô Vai Vai lá Isso Ah Eu tô dormindo no meio da luta Foda Cadê Cadê Não Ali Achou Tome Ah Ah E Corta Ok Dá outra dormidinha Dá outra dormidinha Dormidinha pra recuperar a vida aí Joia Vamos Ganhar uma piroca murcha De De avaliação Eu achei que ia só ficar o chão sem nada ali O que é isso? O que que tá Ah Ó O que que tá Arramando aqui? Ih Ih Ué Como é que eu De onde é que eu puxo a água Pra apagar isso aqui Pra apagar essa merda agora Como é que faz? É rapaz Eu não sei Muito complexo Desisto Vambora Ah E é por isso Que todo elevador Tem uma plaquinha Pra tu checar se o elevador Tá parado no andar Antes de entrar Exatamente por isso Engora essa bosta Por que que ele desceu? Quem que chamou o elevador lá embaixo? Se eu vou falar de sopa de macaco Agora prepare-se para o macaco de sopa Ah Achei o amiguinho Tô meio Muito bom Mais uma vitória Para Materaço Ok Quebra mais isso aqui Isso Ok Eu vou ganhar um poder de fazer chover É isso Ô pássaro Dá pra cair daqui? Eu espero que não Bom Vamos cair Sou foda Correndo na velocidade da luz Olá Olha só Cataventão esse né Olha só Esse é Esse é o catavento grande né Munizão esse É a vila Mas eu não fazia ideia Que era tão grande É exatamente igual É a mesma coisa com os moinhos lá De De energia eólica lá Que os bagulhos tu olha Tu olha sempre as fotos de longe dos troços Tu pensa tipo Ah Bagulho pequenininho ali E daí tu chega perto O troço tem tipo O cem metros de altura O cem metros de altura Ah Que aquilo Ah Olha só Tá rodopiando a frente desse munizão Parece Até parece vento Mas é Preto e ameaçador É como se o vento tivesse sendo forçado na direção oposta Eu me pergunto se essa Esse rodopio O mal Tem Parou O Mui Ah Por isso que o vento de vidro parou de soprar Ah Então deve ser trabalho Daquele Ombro Eu me pergunto Como é que a gente pode se livrar desse Ar mal Uau O que será que eu faço Ah Eu acho que Ah tá Pera Na direção oposta Vai Uau Ultima logia da palavra Moim Explica Esse é de um moão Esse aqui Definitivamente é um moão Eu sabia que você ia trazer o vento divino de volta Só mais um Passando tudo Rodopiando É Tira o resto desse vento É Tomar no cu É Arroba vento mal Vai se fuder Arroba vento mal Vai tomar no seu cu Ah Deixou de dia também De graça Olha só Buradinho É Agora que o vento divino está de volta É o bosque O moão vai Vai Ah 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 Olha aí Ó Quebra e despenca tudo Mata Mata 50 pessoas na vila Mata 50 pessoas na vila É o vento da massa Vai tomar no cu Yes 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 Tem alguma exágera É É É isso que moinhos fazem Olha só Olha só Quão forte Está o vento divino Quase tão forte Quanto meu pai Ah Eu Não quiser Certeza que isso vai Tirar o mal Lá da vila Cu Oh 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 Nani Que isso Constelação Uma estrela Vamos lá Pingar a estrela Ah 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 Show Como vai ser É o Show Ok Ok Tá Isso é um cavalo Ou um cachorro Ah é um cavalo Isso é um cavalo Isso é um cavalo Isso definitivamente é um cavalo Yeah Oi Aguinha Pocotó E aí meu Dor 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 Oh Amateraço Origem de tudo Que é bom E mãe de todos nós Por muito tempo Eu Cachegame Deus do vento Caminhei Num caminho Sombrio Tá Essa voz Tá me deixando Tonto Então eu vou parar De fazer ela Enfim A luz brilha Sobre mim Use meu poder Para manipular O vento Bana Bana todos Aqueles Que Colocam O mundo Nas sombras Você tem uma Você tem uma cenoura Aí Um cubinho de açúcar Alguma coisa Aí Não Não Tá bem Acho que Pega o poder Aí Então Valeu Aposto que foi o vento divino Que trouxe o deus do vento De volta Será isso? Será mesmo? Tu acha? Tem certeza? Poxa cara Uma bela teoria Essa Agora você pode usar O poder do Kazegame Yeah Só desenhar a marca do Kazegame Para criar vento Vamos testar Desenhar vento É Como é que é Isso é assim A famosa Forma do vento Uau A forma do vento É a A continuação Da forma da água Do Deutoro Que é sobre Uma mina que Transa com um bicho pássaro Eu não li nada Do que o Su falou Eu Eu esqueci completamente Que eu tinha que prestar atenção No que o Rissul Tá falando Quer dizer Eu não Eu não tenho Que prestar atenção No que o Rissul Tá falando Na verdade O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá aberto? Ah não Não tá Era um baú estranho Eu achei Mais de um Cava-chorro Ai meu Deus do céu Ah Vou dar o T-Tab Nessa porra Pô Eu queria Não ter aberto Isso Ok Colete de sol Mas Eu coletei Três fragmentos Do sol Uau Três pedaços De coração Foda Ô câmera 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Apaga esse fogo aí É um monte de fogo Numa estrutura De madeira Velho Quem teve essa ideia? Apaga essa merda É estúpido Olha só Sabe o moinho inteiro Vai pegar fogo Hum Ná Vem Segundo Ah Esse barro do tesouro Eu posso Depois Eu acabei de fazer isso Uau Eu aposto Que tu consegue Apagar o fogo Depois que tu acabou De apagar Esse fogo Ó O mapa Ok Isso pode ser útil Ok Obrigado por lá Fruta Vamos lá Ui Ok Ô Ô Ô Ô Ô Câmera 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 Ok Salvar Estarei aqui Para fazer São dois melhores É Melhores Muito obrigado Pelo 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 Cabachorro Ó Rô Tá Resulto Vai me dizer Ah Eu aposto Que tu pode fazer Esse moinho girar Com a tua Habilidade Que tu acabou Porra de pegar De pegar Uau Ele não falou Incrível Só pra essa porra Aí ó Dá ali Valeu meu campeão Você obteve Dica de Dica de pincel Tá bem Não preciso Eu sei jogar Esse jogo Eu sou um mestre Eu sou um mestre Em Okami Eu sei todas As Dicas Que que Ó Apaguei o fogo Da sala inteira Ah Voltou Ah Que nem quando tu Que nem quando tu Vai apagar a vela Do bolo de aniversário Daí ela acende De novo Sozinha Maldita Porra Abra essa merda Boa câmera Boa 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 Muito Muito legal Oh Me leva pra lá Pegar esse aqui também Me dê Saque Ué Enchi a cara Ok Ok Oh 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 Vamos lá Muitos tesouros Muitos tesouros Muitos tesouros Muitos vento pra soprar Muitos fogos pra apagar Tesouro pra pegar Que que é isso Infinity Stone Dá ali Tenho certeza que eu definitivamente vou usar Todos esses itens que eu tô pegando Com certeza Definitivamente Todos eles Todos esses itens Vão ser usados Com certeza Ah Uau Isso aqui Pega a pérola Aham Linda pérola A gente volta Lá Volta Lá pra cima Oh oh Ok Agora O cachorro não tava na tela O cachorro precisava estar na tela E daí a gente Sopra o vento Oh Ah 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 Não Bosta É exatamente isso que eu não queria que acontecesse Tá Aqui A cara desse cachorro Pé da puta Ai Eu amo a cara desse cachorro Tá E daí agora Com a Minha ótima percepção de profundidade A gente Vai aqui Aham 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 Ah Tudo bem Tudo bem Tudo certo Tudo tranquilo Uma hora vai Uma hora vai Aqui Aqui Meu Deus do céu Ah O que que tá acontecendo Não Por que que eu tava dentro Do pergaminho Vamos porra Eu peguei mais Mais Feio de um Toro Se não tinha dado Uma Porra É mas daí Qual seria o objetivo Ok Ok E daí eu não Preciso Ok Pegou um urso Pegou um urso É É um urso Aí vai de novo Aham 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 Ok Dale Conseguimos Vencemos Vencemos O time Vambora Daqui Oh Poxa vida Como será que eu passo Desse obstáculo Uau Incrível Será que eu consigo fazer Mais duas vezes Mas Mas será que eu realmente Aprendi a fazer o troço Ah Uau Sensacional É uma coisa escondida Corredor Não Ai valeu Seus infelizes É o platform Estou quebrado Com o espelotão nático É Eu não acho que esse jogo Foi feito Para ser um jogo De plataforma Oh Checkpoint Uau Ah Será que aqui é o boss Oh Oh Será que Será que a gente chegou no boss Será que é aqui Que eu vou lutar com o boss Hum Então não sei se é aqui Que eu vou lutar com o boss Ah Você tá vendo aquilo Ah Algum tipo de cristal Eu aposto que dá para carregar ele Com muita energia Parece uma fruta Alguma coisa Ah Eu aposto que o cristal Da ser Hã Ah Eu aposto que é o cristal Serpente Para acabar com a barreira Do Orochi Sabe O item que aquele Waka lá Estava procurando Ah Boa A gente achou Antes dele É Tenho certeza Que nada Vai nos impedir De pegar ele Ó Ah não Tudo bem Eu já sei Eu já sei lidar com o fogo Tudo bem Tudo bem Não tem problema Nada como uma leve brisa Não dê conta Ah É o cocodilo Ah não É a Vazou a evolução final Do foie coco Ah Um elmo rubro Ah Deve ser um elmo rubro Não Acho que é uma coincidência só É É Ele realmente parece Tem cara de malvado Melhor se animar Para essa Boa de pila Tá Vamos lá Ó Bolas Eu tenho a proteção Das bolas Eu sou invisível Ah Que boiça Ah Essas Suas bolas Vão proteger A gente Alguma coisinha Ah Começou Começou Ah Que Errou Será que eu Taca a brisa mesmo O que que isso fez Oh Ah Ah Eu tenho que derrubar todos Ah Olá Vem cá Que isso Oh Ah Ó Chega aí Chega aí Chega aí Oh Peguei dois de uma vez Hein E aí Vai vim Oh Ei Vê se me erra Ah Que bom que ele não soltou fogo Dessa vez Chega aí Mais um Mais um Ah Rapaz Acabou Tá e agora Não era esse que eu tinha que fazer não Ok Bom Corta Não Ah São as almas De Só pra ele Pra longe Não Não era Será que eu só bato nele Não Oh Oh Ah 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 Eu perdi uma bola Droga É É que nem a vida real Droga Ah Eu não tô com o bagulho equipado De dar tiro nas coisas É verdade Eu não tô 100% claro no que eu deveria estar fazendo aqui Eu não Eu achei que eu ia ter que usar o poder que eu acabei de adquirir Mas isso não parece estar fazendo nada Lava ele Corta Não Apaga Apaga o capacete dele Não Ah Ah Perdi outra bola Oh Oh Talvez eu tenha que atacar a bunda dele Não Bunda Ah porra Tô perdendo todas as minhas bolas A bunda tá blindada também Oh Oh Ah Eu tinha que bater nele o suficiente Eu não tava Eu não tava batendo nele o suficiente Agora eu apago Tu não consegue me acertar Tu não consegue me acertar Eu rodopio Oh Apaga essa porra Tome 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 Paga esse fogo aí Ih rapaz Esse aí tá com fogo no rabo Tá com fogo No peito Tá com fogo na cabeça Tá com fogo e tudo Posso cortar ele agora? Não Oh Achei que ele ia Tá pegando fogo Não é sério Eu achei o teu ponto fraco Ah O ponto fraco De todo maromba Eles não Eles não Alcançam A própria Costa Ah Bosta Uou Ei 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 E morreu Deu Acabou E ó Com três bolas de sobra Hein Rapaz Ei Ei rapaz Agora vem o Agora vem o O que tá acontecendo Ah Eu achei que ia vir o maluco me ajudar Mas pode ser isso também Ah Ih Ele tá Tá regando É Atrás dele Homem Vai rápido Suzano É Exato Eu não esqueci o teu nome Para trás Seu Ah Monstro Ah não Ele tava falando de mim Vira a lata Ok Eu cuido desse aqui Atacar Ah Que porra que ele tá fazendo Ah Ele vai Ele vai Se fuder todo Ah Hora de pintar Homem Iá 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 Oh Pff Ah Ah Quente 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 Você acha que você pode me derrotar com isso Iá 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 Roar XD Toma essa Toma essa Ah E essa Ah Ha 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 Ele é todo fudido Ah O copre de fora E agora Para um pouco de vento Hã Vai lá Vai lá Susana Ha 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 Porra Susana Vai lá Vamos tentar ele de novo Ó Vento poderoso Escute meu chamado Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ha Ha Que nem a Spiller Agora Agora sim Pera Tem mais Mais Vai lá A técnica secreta É o vento da fúria Oh Ô Ô Susana Olha Eu não precisei nem cortar essa Hein Dá-lhe Susana Com o cu de fora Agora eu tenho certeza Isso não é Não sou eu que estou fazendo isso Claro que sim Susana Acredita mais em ti Cara São os deuses Eles brincam comigo Vocês nunca vão parar de zombar de mim Vocês estão me ouvindo lá em cima Vocês estão felizes agora Por que que eu devo carregar essa Esse peso de ser descendente do Nagui Tudo que eu queria era viver em paz Vocês Vocês gostam de Ah Vocês gostam de me zombar a cada passo Ah Você tá bem vovô Malditos Vocês sejam Deuses Eu não quero seu poder Bom É uma pena Porque tu vai aceitar sim Esse mundo inteiro pode roer Não me importo Chega dessas lendas E descendente do Nagui Agora só me deixa em paz É Vai nessa Tá bom Vai lá Vai lá Quer ficar Quer deixar em paz Tá bom Vai lá Ah Que poesa Uh Yikes Ah Isso envelheceu mal Uff Vai embora Essa voz Uma depois a outra Vocês estão me deixando louco Pare Eu não quero ouvir sobre isso agora Vai embora Me deixe em paz Eu não quero mais ler sobre o Elon Musk Chega Ah é Tudo bem Ah Ih Arregou Uh Que 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 Foi isso Ame Tá me perguntando Como é que eu vou saber Oh Olha Life beads Ah Mais Mais coisa pra enfiar no cu Ótimo Rosário Pega o poder de energia Pra Energia da vida Pra destruir o mal Joia Posso pegar Ah é claro Agora depois que eu matei o bichão Fica fácil aí pegar né Qual era a voz dele Ah ele era a Mônica né Bonjour Ah eu tô interrompendo alguma coisa Ah Ah não Ah meu É aquele profeta Meu Tigela de novo Aquilo é É Ah o que é isso Ah é o cristal da serpente E enfim É meu Esse é O maior Dos plugs anais E tu sabe exatamente Onde ele vai Ah Você tem coragem Pra roubar Nosso Nosso plug anais Assim né A gente encontrou Primeiro Isso vai Eu que vou enfiar isso aí no cu Não a você Pega ele a mim Ah Você Não serve pra você Muito grande pra você Não cabe Quer dizer Eu sou o único Que consegue enfiar ele inteiro no cu Você sabe A barreira que tá lá na caverna da lua A fortaleza do Orochi Só quem estiver com isso no cu Pode entrar lá Você tá me chamando Rapazinho Vê se não tira as escamas ainda Eu tô chegando O que que tá rolando O que que você tá indo lá Pra casa do Orochi Ai eu quase esqueci É hora de outra profécia Tá Qual vai ser agora Eu vejo Um encontro Com uma coisinha Uau Tão específico De qualquer forma Eu tenho que ir Ao revoir Baby Qual o problema Rapazinho Nunca enfiou um cristal no cu Quebraram a barreira Da caverna da lua O que 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 a gente tá fazendo Bom Agora não é hora da sua Do seu ruivo de vitória Bola de pelo A gente tem que sair daqui E ir lá Continuar Agora a missão Rápido Tudo humano em mim O que é só um supermercado Ok Vamos nós Yeeey Não tomei dano Mas demorei pra caralho Porque Metade da luta Eu achei que eu tinha Fazer ele derrubar Os pilar Quer salvar Óbvio que eu quero salvar o jogo Tu acha que eu não vou salvar o jogo Depois disso? Derrotei o boys Pegamos uma arma nova Vamos usar ela né Ah Me fez o meu lobo favorito E meu pequeno inseto Voltaram Quando o moinho do templo começou a girar Eu sabia que era você O vento refrescante começou a soprar na nossa vila Você derrotou o elmo rubro E restaurou o vento divino Os guerreiros caninos estão muito felizes Olha só pra cara deles Olha só como eles estão felizes Mas eles dão um trabalhão como sempre Eu não sei como te agradecer por tudo que você fez Eu também gostaria de agradecer a esses extravejantes heróicos E princesa Fuzuê Enfim Na casa Você fez muito bem Ah O que? Você conhece a princesa Fuzuê? Eu conheço Pois eu era o marido dela E o padre do templo Eu acabei de perceber que ele tem a porra do moinho no chapéu Ele tá usando um chapéu de moinho Eu acabei de ver isso Os meus medos sobre a vila Cú Me mantiveram como espírito aqui Você notou? O que? O que eu não notei? Eu não notei Se era pra eu ter notado alguma coisa eu não notei Mas graças a você agora eu posso viajar para o além Os guerreiros caninos têm muito a aprender Mas eu não tenho dúvidas que eles vão prosperar Eu estarei cuidando deles Adeus! Eu vou rezar pela sua saúde e prosperidade Bom, muito obrigado E lá foi ele Isso era pra ter sido aquelas flautinhas Aqueles... Aquelas... Sabe? As flautinhas Sabe? Você sabe O que que foi desses dois? O que que vocês estavam olhando? Ah, tô no... Tô no... Tô no... Tô no... Tô no... Tô no marido Tô no marido Algum problema? Ah! Nada! Onde qualquer coisa é a princesa? Não precisa agradecer O bueiro nas costas da sua cachorra Tá pegando fogo agora É? Ele tá? Eu não tô vendo Ah, assim você... Ah, de... Ah... Eu tô... Eu estive muito fraca Desde que o último... O último padre... Morreu Mas como... Ah... Acho que sacerdote e sacerdotismo É uma palavra melhor pra eles, né? Como sacerdotismo Agora eu dedico a minha vida Para o templo Quando cuido dos cinco cachorros queridos Tava pegando fogo antes Ah, tá Eu ia dizer Se tá pegando fogo agora Não parece Ah, esse é o espírito Que nem o espírito Do seu marido Que tava aqui Uau, você se supõe que é ex-marido, né? Meio que não é muita coisa agora, não Ok, vambora Eu não quero falar com vocês Eu não quero... Ah, não é pra cá Quanto menos texto eu tiver que ler, melhor Adeus Tchau Quer saber o que que eles iam falar? Au, au Era isso que eles iam falar pra mim Au, au, au Pá Pá, pá, pá Pá, cá, 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 cá Simbora Agora Eu vou pra... Pra caverna da lua agora? Uau Bora de pelo Vamos pensar sobre o nosso próximo passo Antes da gente vazar daqui O que que é aquela criatura sombria Com aquelas... Cabeça É realmente aquele monstro? Hum Nossa, o futuro tá bem sombroso Se a gente não fizer nada sobre isso Quer dizer Eu sou muito jovem pra morrer Eu só tenho... Há anos É, nossa É cheio de usar todas aquelas técnicas De... De... De pincel também, né? Ah, você nem rosnou pra aquela criatura das sombras Você matou aquele monstro Um tempo atrás, né? Eu aposto que seu parceiro Nagui Era o mais forte de vocês dois Ou talvez aquele... Aquele saque lendário Era forte mesmo, né? Ah, deve ter sido o saque Ah, Mi Isso aqui lendário tá naquela aí Naquela vila lá, né? Não tá na hora da gente... Daquele festival anual da vila Vamos ver se a gente não consegue provar um pouquinho Talvez nos faça bem Ah, além disso... Só fala que tu quer encher a cara, Rissu Além disso, o festival é sempre divertido, né? Não é como se o mundo estivesse acabando E a gente tivesse que fazer alguma coisa importante, né? Vamos lá, bebê, adensar um pouquinho o festival Se eu conseguisse embebedar essa cunha um pouquinho Então talvez... Talvez eu pudesse... O quê? Assediar ela? Ah, Mi Ah, eu me sinto como um novo homem Vamos lá Eu vou... Eu vou te... Eu vou literalmente te comer Eu vou te botar na minha boca Te mastigar e engolir Ok, vamos lá Vamos pro festival Botar o Rissu na coleira O que que é isso? O que que esse fogo é roxo? Por que que esse fogo? Eu não confio Eu não confio em fogo roxo Apaga Fogo roxo que não pode ser apagado Olha aí, ó Eu não consigo dar... Pô o duplo aqui Não? Não dá pra dar pô o duplo nisso Tá bem Uau, olha que linda a vila Ah, eu não tô na vila ainda Eu já abri esse baú, né? Ou isso é outro? Vai tá aberto aqui Vamos lá Vamos finalmente ver a vila não amaldiçoada Uau Olha só... Oh Uau, que incrível Linda vila Ó, posso fazer isso aqui girar agora Eu ordeno Que você gire Esse gira Esse gira Aí, ó Não preciso nem perguntar se esse gira Esse aí gira pra caralho Olha só Upi, up, up Eu não acredito que tem tantas flores Eles são mais lindos que nunca Estou tão feliz, feliz, feliz Olha aí, ó Obrigado, vó Quinze bolas Au, au Tá? Aí, agora O que eu faço com isso aqui? Boto na... Boto na cabeça dela Tomem água Toma água Olha lá Toma água Onde é que vai essa água? Essa água vai em algum lugar agora, né? De volta pra dentro do poço? Não, eu molhei as mulheres de novo Eu molhei as mulheres Pera aí Aqui Não Ah Molhar isso aqui? O que que é? Chuchu? Ah, porco? Come isso aqui Surgiram porcos? Nada aqui? Beleza Toma água Toma água Hum Toma Aua Aua E aí? Ô Eu não... Ah, se eu não gostei Ah Ah, não dá pra ficar Não fica melhor do que uma das cestas Do cortador de bambu Do véio do bambu Não importa o quanto eu boto dentro Nunca Nunca fica cheio Aham É, não, realmente Eu nunca Nunca precisei de uma cesta de chuchu Se eu olhar de perto Você vai ver Olha só Isso é só pra justificar o porquê que ele fica pegando um monte de chuchu Colocando dentro E nunca fica cheio Vai, meu Quer ajuda? Olha, ó Ó, e desapareceu Tá bem Eu ainda sinto que eu preciso fazer alguma coisa com essa água Mas eu não sei o que Porquê que teria uma fontezinha de água aqui pra eu puxar Se não faz nada Talvez eu só faça, tipo Não Ok Bom Eu tentei E se eu molhar os edredons das pessoas Dá pra Gira a câmera Gira a câmera Não tinha como girar a câmera Não? Ok Tá Bom Deixa pra lá O que que tu vende mesmo? Aham Sim Mermaid Coin Tá Só coisa genérica Ok Quantas vezes eu tenho quatro? É mais uns Não machuca, né? Ah, deixa eu ver essa arma nova aí também Equipment aqui, ó Olha aí, ó Esse aí é bom Vamos botar como sub E esse aqui tá brilhando Ah, é porque eu melhorei esses Ah, eu melhorei esses aqui Eu deveria melhorar esses Eu não tem, tipo Não tem pó de ouro Pra todas as armas do jogo, né? Então eu não sei quais eu deveria melhorar E quais não Ah Vamos usar esse Vamos usar assim Um pouquinho Arma nova Olha só que bonito Que bonito Que bonito colarzinho Da materaço Vamos usar Ó Salvar Ah Eu suponho que eu vou pra primeira vila agora É Vamos lá pro festival Tá, eu preciso achar uma Uma poça Pra fazer fast travel Cadê a poça do fast travel? Eu tô precisando Ali Vambora daqui Aqui Usa uma dessa E vamos simbora Me afogando Ok Agatha Forch Era pra cá, né? É Era pra cá Vamos lá Oba Que lindo Lindo Tá Ah Ué Ah Parece que Parece que pode começar a chover A qualquer momento Ah Talvez ainda tenha uma tempestade Ih, rapaz Putz Eu saí sem guarda-chuva Merda Ah Kamiki Village Hana Village Qual é a É Kamiki, né? É É Kamiki É pra cá Sim, sim Eu lembro do mapa desse jogo Vamos lá Eu lembro onde fica as coisas Ah, tipo Bem aqui Né? Ah 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 Isso é um caixão de lua cheia, né? Ah Pensando bem E o festival de Kamiki E o festival de Kamiki não Não cai numa noite de lua cheia esse ano Ah, não Ah, eles vão terminar tudo isso aqui se a gente não for rápido Vamos lá, Ami Eu tava indo já Não precisa me apressar mais Ami Caralho, parece uma porra de um sol essa lua Ah Olha lá O maco do céu Vocês não beberam todo o saque já, não, né? Que essa música sombria Ah, não A música sombria é porque acabou o saque O que tá rolando? Ai Quem tá Quem tá dando um fazendo na frente da casa do Suzano? Ô, Zezana E nesse instante, o Suzano Você tem que explicar Você tem que Qual que sempre o meu todo do saque sagrado Que era pra Konohana Alguém do Suzano fez o que? Você pode sair, Suzano Nós não estamos bravos com você Nós estamos furiosos Você deve ter tido uma razão pra beber Ter oito saques de purificação Ah, isso é ruim Oito saques Por que você bebeu todos os oito saques de purificação, vovô? Ah, eu não me importo se é tão especial Eu não aguentei Eu só tinha que beber um pouquinho Eu só precisava beber mais um copinho Só mais um copinho Esse não era qualquer o saque Esse Esse não é qualquer festival Faz exatamente 100 anos Desde que o Nagui e a Shiranui foram Vitoriosos Nós ainda fomos abençoados com uma gloriosa lua cheia Como que você conseguiu fazer uma coisa tão... Ah, 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 me caguei Ah, me deixe Me deixe mais Eu, eu não me importo com a Nagui Eu só me, eu sou a sua amiga Pugenta Eu sou Suzano O maior guerreiro que já viveu Ah, não tem nenhuma gota de... De saquinha purificadora Não, Suzano tava agindo como o Lolo Quando ele retornou pra vila E ele bebeu todo o saquinho sagrado E daí se escondeu na casa Todo o saquinho sagrado que a Cuxi fez Foi Eu tava louco pra beber A criança, criança alcoólatra Por que que ele foi fazer isso? Isso é terrível Quer dizer Oito saquês de purificação Que per... Ah Ah, os oito... Os oito saquês de purificação foram que salvaram o dia na lenda, né? Ah, o time não podia ser pior Com o retorno do Orochi e tal, né? Ah Vai aparecer? Ah, o tempo do Orochi É, todo mundo é a culpa A culpa é minha por todo o seu azar Ah, isso é verdade, sou tolo Eu me caguei por tua culpa Você não tem ideia Do que nós vamos fazer sem o sangue Foi eu que cometi o ato falho O ato falho na caverna da lua Foi eu que trouxe o Orochi de volta à vida Foi eu que trouxe a destruição O que é que esse idiota tá falando? Cê sabe o que ele tá falando, vó? Eu tava cansado Eu já ouvi sobre como era descendente do Nagi Eu queria provar que era tudo mentira Eu tava removendo a espada A espada de socorro Mas a lenda é a verdade E eu Eu libertei um mal horrível E a maldição consumiu tanto de bom Isso é loucura Loucura? Isso é espada Você remov... Você remo... Eu tô... Eu tô oscilando entre as duas vozes de véio que eu tenho pra esse véio Você removeu a espada sagrada que aprisionava o Orochi, hein? Eu fugia da vela correndo Ah, lá vamos nós Flashback Então eu bloqueei a entrada dela com uma pedra e escondi embaixo da terra Ah, foi tudo Foi tudo, Suzano Ah, plot twist, ó Depois disso eu tentei fugir daqui, mas... Mas os deuses não me deixaram em paz E eles estão me encarando Eles fizeram... Eles deixaram claro que eu nunca vou ser perdoado Pelo menos não até que eu mate O temido Orochi Ah, eu sei que as... Eu sabia que a Tsukumi foi removida da caverna da lua, mas... Mas que o Suzano... Se o que o Suzano diz é verdade Isso quer dizer... O rito de sacrifício do Orochi É, deu ruim pra caralho Aí aparece a carinha da... Da Materaço na lua Que isso? Que tarrão... Olha meu cu! Oh... 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 Ah... Oh... 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 É as bo... É as boas do mal Eu gastei todas as minhas bolas do bem pra enfrentar o outro bicho Ih, rapaz Ih, quem vai tomar a flechada? Quem vai tomar a flechada? A flechada? Água Ih, ô... Quem vai tomar a flechada? A criança só toma a flechada Ah... A flechada pra marcar o... Quem... Quem que é o sacrifício, né? Ah, eu acabei de ver que o moleque tá com uma coleira na libélula Ah... Não, o encho da lua cheia A serpente de oito cabeças vai aparecer E a flecha amaldiçoada vai marcar o lar da donzela escolhida Exatamente como a lenda falou Fudeu! Se nós não oferecermos a donzela escolhida como sacrifício Toda a nossa vila vai ser apagada Da face da terra Oh... Não... Ah... Acho que eu me caguei de novo Venha, vem me ajudar, vem Susano, você não é um covarde Se as deuses disserem pra você lutar Você é o único que pode O meu cabelo é um pente Você consegue! Afinal de contas, você me salvou, não é mesmo? Eu sei que você consegue Eu sei que você vai... Vai vir! Ah, espera que curte você Você não está pensando em... Ai, ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Meu Deus, ela trocou de roupa rápido? Ai, ai... Observem o meu saque de trovão. Saque, saque elétrico. Saque, eu tô tondo, fiquei tondo de fazer isso. Ah, não. Ah. O grande, o grande daqui embebedou o Orochi e derrotou ele. O meu saque é a minha vida. Certamente pode embebedar até o mesmo Orochi. Oh, lá vai ela. E aí, Kuxi, peraí. Ela não vai levar. Ela não vai enfrentar o Orochi sozinha, vai. Não, eu vou com ela. Vamos lá, eu te ajudo. Espera. Eu vou brigar com o Orochi. Ah, minhas costas. Ah, minha garganta. E aí, Suzano? Vai arregar? Vai arregar? Hein? Agora vai me dizer que ficou com medinho de enfrentar o demônio gigante de oito cabeças. Ah, tá. Ah, pode parar. Eu tenho que falar com eles primeiro? Sai daí, Suzano. Sai daí, Suzano. A flecha do sacrifício. É a... É a... É a flecha de... Vem, me segura. Eu vou cair. A gente tá... A gente tá... A gente tá... Ah... 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 Ah, tá. Ele só abre o meu pé. Ok. Susano, abre a porta. E aí, vem. Abre a porra da porta. Abre essa porta, caralho. Vou derrubar essa merda, hein. Eu vou soprar e soprar até derrubar a tua casa. Que nem o lobo mau. Ih, tá vento. Ih, rapaz. Au, au. Tá. Vou salvar, então. Ok. São 28. Vamos lá. Qual que era o lance dos espelhos com X mesmo? Seja da Pepe que tinha falado alguma coisa deles. Eu ainda não sei qual é a diferença dos espelhos com X e dos espelhos sem X. Tá, agora é pra caverna da lua, então. Ah, oi. Eu bebi tudo isso aqui. Ah, oi, Pepe. Tu tava aí? Tu tinha falado o lance lá, sei lá, dos espelhos com X, né? Foi tu que falou? Não tenta me parar. Já tô quase indo. Qual que é? Já fui. Oi, você. Não. Ah, ok. Bom, deixa pra lá, então. Eu nunca vi esse jogo na minha vida. Show. Se a vítima escolhida do Orixi fugir, o desastre vai cair sobre a kamiki. Mas não é... Não é por isso que eu estou fazendo isso. E é o quê? Tem muito sofrimento no mundo. Uau. Crítica social foda. Tá chegando. Eu vou usar o meu saque para nos livrar da ameaça do mal. Você tá doida, é? Do que você tá falando? A gente tá falando do Orixi aqui. Essa atitude vai te matar, hein? Se realmente que você ganha uma... Ganha uma briga com uma... Um pote de saque. Isso, isso. Eu acho que... Eu acho que eu sou louca. Mas é o único jeito. O meu saque é a única resposta. Eu estou indo. E eu vou derrotar aquele monstro com o meu saque. Ela não vai porra nenhuma. Balancei ela que nem boneco de posto. Ah, você também não, homem. Ah, bosta. O que que você tá... O que que você tá toda animada? Não tem chance da gente vencer. Boa, não disse que eu não te avisei. Se não tiver todo mundo morto, vai ser culpa de quem? O Suzano. Suzano, tudo culpa dele. Ele que fez isso. Ok, vamos lá. A caverna é pra cá, né? Vamos lá. Aquele comentário sobre a chuva do... Do Rissu foi... Foi gratuito? Não vai chover? Ok. Caverna da lua pra cá. Vamos lá. 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 O que que... Tá tudo bem? Cuxi? Que caralho você tá fazendo? Eu vi um trovão vindo da vila agora? Acredita em mim. Essa não é uma noite pra ficar andando na rua. Ah, tudo bem. A gente vai só dar um pulinho ali na caverna e voltar. Tá de boa. Relaxa. Será que o Mônico já chegou lá pra... Conseguiu ressuscitar essas árvores aqui? Ih, não. Essas árvores aí tão mortas pra valer, hein? Esse lugar aqui tá morto. Tudo morto pra valer. Nem Deus ressuscita. Ah, ele tá aí. Jóia. Jóia. Olá, waka waka. Shakira? Eu sabia que você viria, Materaço. Óbvio. Eu falei que eu ia vir. Eu assumo que você gostou do seu encontro com a sua garota sacrifício, não é? Guys, não é? Não é de sua conta, seu profeta de meia tigela. Uau, tu realmente... Pegou ele, hein, isso? Tip 11! Ó, lá vai ele. Vai, vai. Sente meu jutsu! Olha o jutsu da gata! Ó. Vai lá, mostra como é que se faz. Yeah! E aí, seu cristal da serpente que você roubou da gente! Olha, eu até rimei. Olha só. Lá vai! Oh, 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 oh. Ah! Eu vou sentar nisso aqui agora. Saca só. É minha técnica. Pô, eles não falaram que precisava de flauta pra quebrar o selo também. Pô, aí é foda. Eu não ia conseguir abrir mesmo essa porra. Eu não consigo nem soprar. Eu sou um cachorro. Bom, a caverna da lua está aberta. Igualzinho meu... Ah, você... Já fez a sua parte. Agora deixa o resto comigo, amateraço. Tá bem, vai lá. Pode ir. Eu adoraria um descanso. Pô, o controle vibrando. Oh. Pô, o controle vibra pra caralho nesse jogo. Oh, não, eu não esperava por essa. Ah! Oh, caralho. Ah! Não, pegou a cu. Xiii. Ih. Aí, vai lá, campeão. Abra a barreira de novo, vai. Ah, mas você... Quase. O que que significa isso? Significa... O ditado. O ditado com uma mariposa para a chama. Sou familiar? Quer dizer... Você... Você entrou de livre e espontânea vontade, não é? É claro. Apenas o outro... Apenas um outro, além da vítima, pode entrar. Eu suponho que você realmente não conta, meu amiguinho, o que cante. Ah, droga! Ah, parece que foi uma armação pra gente, Ami. Fomos tapeados! Mas você não tava planejando entrar na caverna de qualquer forma, Macherri. É hora de você brilhar, Amaterasu. Agora, vou deixar você com uma pequena profecia. Você vai morrer! A dancinha do Tik Tok faz parte? Olha, a lua, a lua, a lua saiu. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Eu perdoo, Macherri. Se não foi uma muito boa. Ao Revoir! Lá vai. Ui! Ele pulando lá no fundo. Mas bate! Parece que estamos presos aqui, não é? Bane é foda! Ah, mas... A gente já tava planejando ele dar a coraxi de qualquer forma, né? Ah, para com isso, M! Não adianta! Vamos lá, vamos dar uma olhada no lugar, pelo menos. Tá, pá... Ó, eu acabei de atravessar ela ali. Ah, rapaz. Ah... O que é isso? Ah, cara, eu adoro o braço peludo do... Olha aí! Braço peludo do Suzano. Ok. Ó, ó. Chegamos? Essa é a última área do jogo? Eu tô na última área do jogo? Ih, rapaz. A gente vai terminar o jogo, tipo, na próxima live? Ok. Então tá, né? Hã? Ah, ótimo! Ah, a escadaria quebrou! Ah! Deus ou não, isso é um pulo muito grande pra você! Tudo bem, é só consertar ela. Que nem eu fiz. Onde pode ir o nosso caminho? Você que sabe. Nosso jeito, é tão óbvio. Hã? Pula antes de pensar! Ah, pular no buraco. Tá, beleza. Ou eu posso, tipo... Consertar ela, que nem eu faço com as outras coisas. Ou isso não se aplica... Não, aqui eu não posso. Aqui eu não posso, porque... Não. Ah, agora que eu vi que tem um potinho ali em cima, com a quantidade de tinta que eu ainda tenho. Que eu posso... Ó, secou. Bom. Parece que lá vamos nós, então, né? Ah, nem parece ser tão fundo. Eu acho que... Eu acho que eu... Bom... Eu tentei. O que tá rolando aqui? Uou! Ah, isso foi uma queda e tanto, né? Ainda bem que não tem dano de queda nesse jogo. Ah, mas no que que a gente se meteu dessa vez? Ah, bem. Agora que a gente tá aqui embaixo... Espero que você consiga cheirar o... O paradeiro da Cuxi. Pode, Pielo. Espera aí um minutinho, peludinho. O que você acha que você tá fazendo? O que você tem aqui? O que você... Qual é essas... Os seus afazeres aqui na Caverna da Lua? A fortaleza do nosso mestre, Grande Orochi. Ah, olha ali! Ah, você! Eu nunca pensei que viria a sua cara aqui. Se você quiser passar, você vai ter que pagar o preço. Dá um beijinho em cada um. Eu conseguiria te ver em uma milha de distâncias. Uma milha de distâncias. Sim, isso era... Era isso que eu queria ter dito. Ah, você quer brigar, é? Quer brigar? Vamos brigar! Eu não tenho tempo pra... 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 Perder tempo com vocês. Eu não tenho tempo pra perder com vocês. Mas se você insistir, então vem logo. Eu posso te cortar. Mas por que você é só um lobinho velho? Hã? É, olha só essa cara boba. Você tem que ser o lobo mais bobo que eu já vi. Eu sou bobo. Pai, eu sou bobo. E pra ver tão longe... Se perder tão longe num lugar como esse... Você não é muito esperto, né campeão? Hã? Eu não acho que o peludinho aqui é muito uma ameaça. Não vamos perder nosso tempo. Eu aposto que ele nem dá beijos bons. Eu me pergunto se o peludinho tá com fome. Ah, moço. Muito obrigado pelo nabo. Eu acho que eu vou embora agora, então. Oh! Ah... O que você quer, peludinho? Você não está pensando em passar pelo portão, não é? Peço de novo. Ninguém passa aqui sem me dar um beijinho. E pra você vão ser dois beijinhos, senhor. Essa área não é lugar pra um vira-lota como você. Então vai correr e brincar em outro lugar. Pra conseguir... Ah! Opa! Ele me dá comida de graça! Você parece perdido. Eu sinto um pouco de pena de você. Faz eu querer te dar uma comida. Ah, mas eles me alimentam. Pô, foda. Gostei desses dois. Caverna calcificada. Aí, ó. A caverna do Calcifer. Ah, eu adoro castelo animado. Ah! Ah, eu saquei! Oh, foda. Isso aqui, fra... Habilidade da Kushi. Aí, ó. Tem um pouquinho ainda. Não sei se vai ser o suficiente pra cuidar do Orochi. Bom... Vai ter que ser. Ó. Ó, baú. Baú na esquerda. Abre o baú. O que é isso? Osso! Santo osso! Ó, aí, ó. Ó. Quebra isso. Ok. Ok. Portão amaldiçoado. E não tem como prosseguir. Eu acho. Nada no vaso. Tá. Ah, vamos fazer o portão aqui. Baú, 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 baú. Ah, vou ganhar um item? Tá, se tá tendo tanta cutscene, é provavelmente vou ganhar um item. Ou é um bicho novo. É. 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 Uau, ele é tão diferente do resto dos inimigos. Mas ele toca o tamborzinho legal. Ok. Ah, ele tem que ter... Caralho, ele tem quatro olavos. Ah. O que tu quer, meu? Ah, eu tenho que cortar os olavos primeiro. E aí? Ah, eu esqueci que eu tava com essa coisa aqui. Olha aí, ó. Tá? Qual era... Qual era a dificuldade desse? Eu demorei? Ah, então tá bom, né? Que tesouro que eu ganho. Um pedaço de papel. A máscara. Ah. Ah. Ah, é uma das máscaras que esses bichos usam. Tá branco, não tem nenhum design nem nada. É, qualquer artista de respeito não consegue resistir uma tela em branco, né? Você quer pintar alguma coisa? É, peraí, bode pelo. Eu vou dar uma melhorada. Ah. Tá, a gente tem que pintar uma máscara. Ah, ok. Tá, beleza. Tem que ser uma máscara que vai enganar os malucos pra eles acharem que eu sou um deles. Beleza. Beleza. Por favor, deixa eu ficar com isso. Assim, um artista de respeito. Ah, é nada mal, é, fica pintinho. Na verdade, você tá melhor do que esses... do que esses goblins aí, esses boglins. Você gosta? Óbvio que eu gosto. Agora você parece um boglin malvado. Mas, sério, isso não é hora pra ficar... pra ficar brincando. Pelas um boglin... que eu gostar de usar a máscara dessas. Então... Ah, eu adoro que a textura é igual dos dois lados. A carinha também tá do outro lado ali, ó. Enquanto a gente tá zoando aqui, aquele Orochi vai pegar o pobre. Ah, pobre Cuxi! Ih, não consigo nem pensar! Olha pra mim, pô! Tá, o que que tu tá olhando? Tá olhando aqui. O que que... É alguma coisa aqui que tu tava olhando? Não? Nada? Então, tá bom. Ok, vamos lá. Tá. Então, agora eu posso voltar lá pros... pros boglins. E... Ah, nem tem nada aqui. Eu achei que ia ter, tipo, uma outra área, talvez. Mas, não. Não. Ok. Au! Au, au! Ok. Bom, vamos lá. Olá, senhores. Eu sou um... Sim, eu sou um boglin como vocês. Hum? Hum... 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 Mas o que você está fazendo aqui? Procurando por beijos? Bom, você encontrou! Hum... Hum... Tinha um lobo esquisito aqui, mas... Nada fora do ordinário. Hum? A gente já cobriu esse lugar, então... Volte para o seu posto agora. Posto? Que posto? A cerimônia de sacrifício do credio hoje. Vai ser hoje. Todo mundo está se preparando. Não tem tempo pra brincadeiras. Não tem tempo pra beijocas. Hum... O que você está esperando? Vai lá ajudar. Claro! Vamos lá! É! Mua! Mua! Muito bom! Hum... Ok. Vamos lá. Agora virou... Virou Solid Snake aqui. Estou meio infiltrado. Infiltrados! Caverna da Lua. Aí, rapaz. Que isso? Tá. Ok. Meu Deus do céu! Caralho! Peraí, faz de novo. Ah, agora ele não vai ficar olhando. Tá. Aí. Olá. Ah, ele não reage a mim? Quando eu estou com a mãe... Eu também achei engraçado. Ah, meu Deus. E aí, meu? Qual é a boa? Isso vai ser um quadrado? Onde está o aperitivo? O Lorde Orochi sempre quer um aperitivo antes dele jantar no sacrifício humano. O que está demorando tanto? Já deveria estar pronto. Hum, se eles me trouxerem logo, eu vou ter que ir lá encher de beijos. O Lorde Orochi vai masticar e vai nos encher de beijocas se a gente não levar para lá. O que está demorando tanto? Oh, tem mais? Ah, não toca o sino ainda? Se eu não... Ah, ok. Ele vai nos punir se for tocado antes. Talvez eu queira ser punido. E se eu quiser ser punido? Oh. Olha, essa é a punição? Essa aqui é a punição? Oh, não! Oh, não! Ah, oh, porra! Peraí aqui, ó. Ah, tem dois. Vem daqui! Ah! Só um tapinha? Verdade. Oh! E... Corta. E... Bate. E... Corta. E pega a fenda. E pega... E pega... Bolas. Sim! Aceito. Não? Nada? É só para... É só para brigar com os bichos mesmo? Ok. Tá. Elevador. Aqui é a cozinha, suponho. Ah, o elevador provavelmente não vai subir até eu... Até eu tirar o bagulho. Ah, o que você quer? Eu aposto que você quer um beijo, né? Bom, você não vai ganhar de mim. Quer trocar de trabalho? Bom, a resposta é não. Eu sempre quis ser operador de elevador. Era meu sonho desde que eu era um pivetinho. Agora, finalmente, eu consegui... Tá vendo só? Batalhem pelos seus sonhos. Um dia... Vocês conseguem ser operador de elevador também. Eu não podia esperar a minha vez de... De girar essa manivela. É o que faz o elevador se mexer, né? Quando a água ali embaixo eu recede, eu vou subir e descer o elevador para... Ok. Tá, quando a água esvaziar... Tá, quando a água esvaziar, eu vou subir e descer o elevador. Ok. Como é que eu esvazio essa água, então? Será que eu... Explodo? Ah. Drogas! Bombas boiam! Merda! Tá, isso não... Ó! É, era isso que eu esperava que fosse acontecer. Tá, vamos ver a... Vamos ver a cozinha. Hum, que cozinha, hein? É. Tá. Ah, dá pra abrir o pote. Por que que tá demorando tanto aí, hein? Esqueceu como é que se cozinha, é? Hum... É uma boa... Essa é uma ótima hora para o chefe desaparecer. A última vez que eu me lembro, ele estava pino a fredinho daquele pote grande ali. Onde ele poderia estar? E, rapaz, o chefe caiu dentro do... O chefe caiu dentro da comida. Meu Deus do céu. O chefe era o Ratatouille. Ô, porra. Ok. Eu adoro... Ó, saca só o analógico... O drift do analógico aí, agindo... Pera aí. Vai? Vai? Agora que eu queria demonstrar, tu não faz, né? Ó, agora... Pera. Ah, isso não é o drift do analógico. É o jogo. O jogo, ele te bota no... Ele te gruda no bagulho. Ah, nesse não. Agora foi. Não sabia o que ele fazia. Alô? Tem que fazer um de cada vez? Tem que fazer um de cada vez. E... Tchá! É. Ô, meu. Sopa de chefe. Sopa de cara. Alô, alô, alô. Tá quente, tá quente. E você, queridinha? Me tira daqui. E antes que eu fique bem passado. Alô, 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 alô. O que eu ganho por te salvar, hein? Um beijo. Oh, essa foi quase, queridinha. Eu sou o fabuloso chefe dessa cozinha, por sinal. Não precisa ser tão formal. Você pode me chamar de amijo. Tá bom, mijo. Amijo... Tá, foi o que eu falei? Eu estava cozinhando com tanto carinho... Que eu me distraí totalmente. Quase me cozinhei. Carinho, é? É um ingrediente secreto. Mas que máscara absolutamente fabulosa que você tem aí, queridinha. Diga, você gostaria de ser minha assistente? É fabulosa, né? Eu também, eu concordo. Fabulosa a minha máscara. Ah, assistente? Ah, não, eu... Eu tenho que fazer um aperitivo delicioso para o Lorde Orochi. Para o sincero apetite dele, antes de chegar a hora do sacrifício humano. Por favor. Eu faço valer a pena. Ah, talvez tenha um beijinho ou dois esguardados para você, se você me ajudar. Ah, pera, pera. A gente não veio aqui ajudar, tá entendendo? Ah, como é que eu posso dizer? Não se importa, não se preocupe com isso. É só que eu estou com um pequeno problema. Eu estou quase pronto, mas... Olha só, eu acabei do meu ingrediente secreto. Eu achei que o ingrediente secreto era carinho? Poderia terminar sem ele, mas eu não estaria colocando meu coração nessa comida. Coração? Eu acho que eu consigo... Eu consigo me identificar com a obsessão por detalhes. Quer dizer, ó... A qualidade sofre se neto faz meia boca. Todo artista sabe disso. Bom, tudo bem, eu estou dentro. Ai, que notícia fabulosa, queridinha. Tem quatro ingredientes secretos que eu vou precisar que você encontre. Um deles é amor. O outro é dedicação. Depois tem... Mais carinho. E por fim... Tomilho. Agora preste atenção. Todos podem ser encontrados em algum lugar na caverna da lua. Aqui vai. Ok. Fígado de ogro. Lábios de gelo. Bola... Olho de fogo. E chifre de demônio preto. Entendeu? Agora eu estou contando com você. Ai, que bobinho da minha parte. Eu quase esqueci. Pega essa chave aqui contigo. O resto é contigo. O resto é com você. Ah, ok. Pega essa chave para matar o nosso cadeado. Ah. Beleza. Tá, eu posso nadar na sopa? Sopa de cachorro. Sopa de cachorro. Ok. Bom. Temos uma sopa para fazer, então. Ah, fazer uma sopa para nós. Tá. Será que os lábios de gelo estão... Ué. Eu não posso... Ah, é. Eu não tenho a habilidade do fogo ainda. É verdade? O que é isso? Ah, isso aqui é para moer, né? É um moedor. Para moer. Posso cortar isso aqui? Oh. Posso cortar isso aqui? Eu posso? Eu posso? Bom, vamos lá. Eu não posso parar a live até eu salvar o jogo. Eu preciso de um save, jogo. Imagino que vão ter saves dentro da... Dessa área. O que me preocupa um pouco é que tinha um portão de checkpoint ali. Então, talvez... Demore um pouquinho para ter um save. Não sei. O que é isso? Olha, cuidado onde pisa, né? Cuidado onde... Tá, meu. Relaxa. Eu sei o que eu estou fazendo. Hum. Tá. Vamos lá. Ui. Ó. Ih, rapaz. Você sabe como é que eu vou parar em cima desse? Ih. Peraí. Já sei. Eu tenho que usar... Chaos Control. Ok. Oh, oh, oh. Oh. Ah. Acho que eu podia... Ah, dá para fazer headbang aqui. Tchadam. 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 O fato do jogo, tipo... Colocar o analógico na parte de cima dessa flor... Me atrapalha mais do que me ajuda. Sinceramente. Ok, vamos lá. Estupeidar muito alto numa caverna. Os morcegos ficam assustados. Eu sei. Imaginaria que sim. Pô, coitado. Os bichos já não enxergam. É a única coisa que eles fazem ao ouvir. Olha lá. Deve zoar com toda a ecolocalização deles. Tudo bem. Tudo bem. O que é isso? Ah, saca só essa lanterna de olho, homem. Ah, eu não confio nessa troça aí, não. Tá me estranhando. Ah, ficaria bem melhor se a gente pudesse fazer ele fechar. Ah, eu sei. Taca tinta dentro do olho dele. Ou não. Ou... Ou só... É. Ou corta. Ou corta o olho. Também, é. Dá uma facada no olho. Definitivamente faz a pessoa fechar ele. Nunca mais abrir. Olha lá. Oh. Ah, é. Tem... Dá pra usar a arma secundária. É verdade. Eu esqueço que... Escudo. 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 Oh. Ah, eu matei ele. Ah, droga. Eu ataquei ele demais. Ah. Escudo. 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 Faz o... Coisa. Valeu. Tome. E... Floresça. Uau. Vai. Pauada. É. Esse foi o pior círculo que eu já desenhei. Mas beleza. Deu certo. Me liguei para desenhar uma banana inteira com o cara de cabeça. Chora. Eu acho que eu tô ligado. Qualquer. Ah, bola. Ah. Fígado de ogro. Ah. Claro. Fígado fresco usado. Ah. Ok. Bom. Achamos um ingrediente. Esse aqui. Eu tô ligado. Qualquer. Ah. Tá. Bom. Eu volto agora. Eu exponho que eu volto agora. Tchau. Ah. Ah. Eu pensei em ter visto o negócio ali. Tá. Eu só expulgo o bagulho. E. Jóia. O que que. Tem outro ingrediente aqui? Isso é. Vamos pegar a minha. Pedra de papel. Pedra de papel. Alô. Alô. Isso. Exploda isso aqui também. Eu retiro o que eu disse. Esse foi o pior. O círculo que eu desenhei. Hum. Hum. Uhum. Hum. Talvez se eu latir o suficiente pra parede. Ela abre. Hum. Ok. Era realmente só isso? Porra. A gente tinha feito esse desenho. Baseado nesse gif. Ah. Eu consigo imaginar. Tá. Era. Era realmente só. Um dos ingredientes. Tava aqui. Bom. Os outros devem ter a ver com o. Deve ter a ver com o. Ah. Deixa pra lá. Eu ia dizer que devia ter a ver com o elevador. Mas deve ter mais coisa aqui. Não. Esse é maior. Yeah. Va. Va. Yeah. Vão. Yeah. Vamos lá. Vamos lá. Yeah. Tá. O que que tá. Ah. É a minha sombra. Claro. Vou. Tá. Estou aqui agora. E aqui. Obviamente tem. Ah. Ah. É assim que eu sou. Ah. Tá. Não é com o. Não é com o elevador. Ok. Tá. Tá. Sim. Eu sei. Eu já. Já entendi onde eu tô. Muito obrigado. Obrigado pela consideração. De me mostrar. Extensivamente. Já entendi. Deixa eu fazer um no clip. Pular pro boss final direto. Foda-se. Ok. Eu achei que não ia dar certo. Tá. Muito curto. Mas beleza. Como é que eu pego aquele ali? Como é que eu pego aquele ali? Eu. Pulo aqui. Ah. Ah. Não. Bosta. Bom. Que que é isso? Que que isso faz? Oh. Oh. Ah. 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 Não. Ah. 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 Não. Ah. 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 Não. Ah. 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 Por que que... O que tá acontecendo? O meu timing é tão ruim assim? Ah. Agora foi. Ah. Ok. Ah. Caralho. Ah. Agora eu finalmente posso tentar pegar o baú de novo. Vamos lá. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Saca só. Saca só. Aqui ó. Ah. Ah. Aí ó. Cristal. Esse deve valer tipo. Dois mil reais. E é dois mil reais que eu não teria. Se eu não tivesse pegado. Agora eu tenho um cristal. Ah. 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 Três. Ah. Três. Um. Dois. Três. Ah. Três. Ah. Porra. Tá. Agora vamos lá. Em frente. Temos objetivos. Para. Cumprir. Ingredientes. Para encontrar. Quebra fácil. Tome cuidado. Ah. Quebra fácil. Beleza. Tem por que eu atravessar isso? Eu não tenho como derreter aquele gelo. O que acontece se eu quebrar? Que área é aquela? Tem um bambu lá embaixo. Tá. Vamos atravessar com calma então. Muito cuidado para não quebrar. Ah. Muito cuidado para não quebrar. Ok. Valeu. Au. Au. Doeu. Ah. Uuuups. Bom Parece que morremos Ah, e aí? Tudo bem Eu queria vir aqui embaixo igual Vai tomar Oh, oh, oh Ah, droga Eu tentei dar um desvio Mas não fui rápido o suficiente Espera aí Espera aí, está tudo numa linha Tudo numa linha só Tudo numa linha só Daí eu pego os quatro aqui Tá vendo? Habilidade, rapaz Habilidade Habilidade Sou mestre nesse jogo Ok, tá Eu tentei usar meu escudo, mas não deu Tentei dar parry nele Não sei dar parry Tá Ah, e agora? O nariz está começando a fazer o negócio Está começando a fazer a coisa Uh, e eu ganhei 30 orbs por isso ainda Menor Foda Tá Tinha Tinha Algum Objetivo Real Eu fazer isso aqui Ou era só Uma punição Pra se eu quebrasse o bagulho Vai lá Tu Ó Ah, isso vai drenar lá no elevador? Yeah Aí sim, hein Aí agora sim Ai, ali é Pra eu ir embora Tá Caiu Ai Eu ia dizer, cadê o carinha? Ó Moidi ele Ah Ei, não vai abrindo a válvula sem o meu sinal Eu tô te avisando Lorde Orochi Não Não, não Ah Você não percebe que somos apenas engrenagens na máquina Agora seja uma boa engrenagem Faz o que você deveria fazer Que me encher de beijinhos Vamos lá pegar o baú Vamos lá E... Baú 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 Papel Ah 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 Oh Nada, 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 nada Vai Amy Vai Amy Nad Vai Porra Sobe essa porra Valeu Tá Pelo menos agora O brother vai Ah Ei Ei Parou com isso aí Tome 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 E... Tome Muito obrigado Até mais Mais alguém? Foi o que eu pensei Tá Aí a gente corta o brother O que isso faz? Oh Aham Aham Uau O meu lugar favorito Onde... Pro qual eu definitivamente quero ir Hum... Tá Aham Bom, então agora Subir de elevador deve ser mais fácil do que subir Pela planta, né? E aí? Aham Aham Agora aqui, ó Agulha embaixo Saiu Eu tô surpreso em ver o quão profundo O fosso realmente é Eu tô meio fraco nos joelhos O elevador vai descer e cair até o fundo Se eu não manter um... Se eu não ficar segurando firme essa... Manivela Então não me atrapalha, entendeu? Ah, tá bem, amigo Eu definitivamente não vou... Não vou te atrapalhar Tá uma mordida no cu Aham Tá Pensando se eu vou... Se eu faço pra cima primeiro Ou pra baixo primeiro Não sei Não sei Não sei Ah, vamos pra baixo Eu tô aqui mesmo Tá Ups Vai lá, meu Segura 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 Ele fez parecer que ia ser, tipo, muito mais violento do que realmente tá sendo Os pulinhos Aham Me quicando Oh Oh Ih, meu Ahahahah Eu protejo a porta aqui Mas, rapaz, eu amo esse trabalho Faz a minha vida valer a pena Eu recentemente acionei um mecanismo especial para a porta Agora é realmente difícil de abrir Só ver as pessoas tentarem o máximo que elas podem abrir a porta Me faz rir pra caralho Oh Ah, dá pra dar um mergulhinho, né? A água parece boa Isso é... Isso é... Isso é... Mais ou menos assim Isso, na verdade, acho que tá um... É um pouquinho mais limpo do que o dilúvio aqui em Porto Alegre Um pouquinho mais limpo Tá Deixa eu ver essa porta que é tão difícil de abrir aí Ah Poxa vida, como é que... Como será... Ah, porra Ah, me deixa em paz Por que que esses brigam comigo? E os outros não? Tome 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 Ah Ok, peguei E tu Vai embora Caralho, funcionou Ok, esse jogo é bom Tome Não me deu coisa... Ah, vai ver, eu tinha que ventar ele Pra pegar a presa dele Tá Furi com o Abissauro Tá Vamos ver Será que é assim que eu abro? Ups Será que é assim que abre? Uau Tão complexo Que puzzle difícil Ok Ah Ah Ah, fênix Congelada Eu sou o posto de uma fênix É uma X X X X X Xinefe Ah, o que que é esse estado congelado? Ah Não me surpreende É por isso que tá tão frio aqui Ah Ami Não é um frio qualquer É um Frio avançado Tá Tá me dando calafrios Eu aposto que tem mais moço por perto Melhor tomar cuidado Tá bom Vou Vou Ah, bom Ah Não, não, não Não, 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 não Como é que fecha o jogo? Como é que fecha o jogo mesmo? Bom, achei os lábios de gelo Ah, ô caralho Ô rapaz, ô rapaz Ah, rapaz Gira, gira, gira Ô Carguilha-pau, ué É, carguilha-pau Escudo, escudo Oh, ô, 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 ô Ô rapaz Ô rapaz Ô, ô, ô Ruling around At the speed of sound Vai parar? Ô e Pup Como é que faz? Não faz? Tá bom, não faz Então não faz É, ô caralho Demorei pra caralho Pra matar o bicho Pelo visto Agora eu ganho o poderzinho do fogo Ô Coó Coó Alela, Fênix No final das contas Obviamente acordaram hoje e escolheram violência Por isso eles já sabem Ué, pois é, a única explicação pra esses me atacar e os outros não Essa fênix Essa fênix é só uma estátua, né Quer dizer Parece que ela pode sair voando a qualquer momento Quer falar isso mais alto? Vamos lá Mostra essa constelação Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é que apaga? Ok Peraí Faltou uma Olha o que que tá acontecendo aqui Agora sim Tinha que fazer com mais calma Tinha que ter calma Paciência Com um verdadeiro artista Olha só Lá vai ela Meu Deus Olha o bong Ah Amateraço Eu não vou Eu fiz a voz do Detonator pra ela Origem de tudo que é bom E mãe de todos nós Mãe do metal Meu Deus É um bongzão Eu sou a deusa da maconha Selada por forças sombrias Eu passei anos nessa caverna Tempo passou Mas eu não era capaz de Me libertar Mas agora Graças ao poder do metal A sua A minha maldição Foi quebrada É o Moigami Deusa do fogo Vou te dar o meu poder Do fogo Acende-se aí Vai lá Paz 4 e 20 Muito obrigado Obteve o poder Esqueiro Eu nunca esperaria Ter encontrado Uma deusa De pincel Aqui A gente tem um aliado Poderoso Bem quando a gente Precisava né O Moigami É o mais feroz É o mais feroz De todos os deuses Até ele é coisado Como no inferno Reduz tudo As cinzas Que deveria ser Nossa primeira vítima Já sei que dá Aquele gelo ali É vamos lá É vai Poxa vida Como é que Será que Será que Eu uso Igual Todos os outros Poderes E aí Técnica Moigami Nossa Ah Ponto o elevador Que E aí meu Tá subindo Ui Faz tanto tempo Antes que alguém Veio aqui Estou preocupado Que essa manivela Ia Enferrujar Por falta de uso Vamos Vamos girar Essa manivela Yeah Faz a dança Da manivela Ah Meu Deus do céu Jogo por favor Me vê um espelho Para eu salvar O meu nariz Não vai aguentar Mais muito tempo Faz mais rápido Meu Tô com pressa Aí valeu Falou Muito obrigado Ó Mais gelo Chupa essa Que isso Ah Ah Cozinha de novo Ah Foda Tá Ah Aqui vai tá Outro Outro ingrediente Ah Agora eu sei Como lidar com vocês Ah Toma essa Ah cara Já tiro a metade Da vida de graça Também Ok Ok Eu taco fogo nele Pra pegar uma coisa É Ok Não Pera aí Fica quietinho aí Oh E aí morreu Barreada Eu posso só tacar fogo Neles duas vezes E vai Tirar toda a vida Eu não precisava Nem ter batido no outro Ah tudo bem Tá Que o céu Ah Olá Ah bom É Era realmente esses lábios de gelo Ok Tá Bom Foi metade Ah Realmente não tem Não tem um save Em lugar nenhum Aqui mesmo É sério isso Ok Tá Três e vai Não Um e dois e três e vai Não E um e dois e três e vai Não Será que eu tenho? Um Dois Três Quatro Vai Não Um e dois e três e quatro e vai Não Um e dois e três e quatro e vai É bom É bom isso É bom Esse foi Tá Esse foi o que eu errei É bom É bom método pra subir esse Uau Muito bom Muito bom Muito legal É tão fácil É tão fácil Subir nessa porra Meu Deus do céu É sério isso? Essa é a forma mais estúpida que eu já vi de ter que subir em algum lugar Ele não me dá altura o suficiente Por que que é tão preciso isso? Por que que é um timing tão preciso essa porra? Puta que E não vai E não vai mesmo assim Olha isso Por que que agora eu não consigo subir? Por que que antes estava indo? Olha isso Ele não me dá altura o suficiente mais Vai porra Meu Deus do céu Véi Eu quero Eu retiro todo o elogio Que eu já fiz a esse jogo Esse é o pior jogo Que eu já joguei na minha vida Puta que pariu Véi Mecânica estúpida Caralho Tá Aqui era Coisa congelada Ah eu preciso de outra chave Pra abrir aquilo Tá bem Ah ups Opa Ah quem foi que quebrou a ponte mesmo? Uau Você é mais pesado que parece né Se eu posso consertar a ponte Então Qual é o problema dela quebrar? Ah e essa ponte Isso aqui eu consigo consertar né A escada não Isso aqui eu consigo Claro Faz sentido E Vai Ok Agora derrete isso aqui Aquilo aqui é um espelho? Não é uma porta Ok Tá Bom Assumo que Aqui vai ter Ah Oh não É um olho de fogo Já sei Eu vou usar a boca de gelo Contra ele Ah Tá O olho deveria só poder Ih rapaz Ah Ah Eu uso um aqui ó Pei Oh E daí Ah Oh Pei Bom Pei Como é que eu lido com esse agora? Ah Provavelmente apago ele com o vento né É Com o vento Com o vento Ui Oh Volta aqui Volta aqui Não 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 Pode ficar apagadinho Apagadinho Inofensivo E Ah Ah Ele já tinha Coisado Ok Yeah Meu Deus do céu Por favor Eu preciso salvar o jogo Eu vou Morrer Eu vou arrancar O meu Ó Olho de fogo É Eu vou arrancar o meu nariz fora A qualquer momento Se Se eu não puder Terminar essa live Ih Que isso Uva Uvas Uvas Apenas Ih Ok Bom Tô com isso aqui agora Ah Eu vou ter que voltar aqui Quando eu tiver Ah Pera aí Pera aí Pera aí Pera Pera aí Solta isso aqui Não 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 Fica aberto Fica aberto Não? Ô porra Como não? Aqui ó Vai Vai lá meu Ah Tá bom Cadê a chave Ah Eu peguei Ok Ah se fuder Também o jogo Nem queria mesmo Eu nem queria mesmo O que que tá acontecendo? Ah Esse foi ouro Oxi Sem dúvida Parece que ele tá com fome Ô meu Talvez ele não Talvez ele não conseguiu Esperar Pela entrada Ah Ele não vai comer A coxí primeiro Né Não meu Calma Relaxa Relaxa O cara O cara é super chato Com comida Ele não ia comer O prato principal Antes da Da entrada Porque eu não quero Quebrar essa porra De novo Agora que eu Eu posso criar Uma ponte nova Mas eu não posso Criar uma ponte nova Mais forte Do que a outra Pelo menos eu assumo Talvez Talvez ela seja Mais forte Ah Ah Ok O Orochi come Muita areia? Que isso Peraí Eu consigo subir Eu consigo Eu consigo subir É só fazer um Wall jump Pera Pera É só É só Subir É só É só Subir É 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 Aqui Oh Ah 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 Viu? Falei fácil É Trevinho Trevinho Ok Vamos lá O que é isso? Dunas das caveiras Não brinque com a bola Ah Eu vou brincar Eu vou brincar com essa bola Ah Giga Tô Essa areia Cair no teto Ah Melhor tomar cuidado aqui Hein Por que meu? Tá 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 vendo algum perigo aqui? Eu não Ah Eu quero brincar com a bola É tu que tá me impedindo de brincar com a bola? Sou arrombado Ah 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 Achei que eu tinha visto um caminho por um segundo Ah Me transportou pra cá? Ah Eu tenho que botar fogo na bola Claro Fogo na bola Ou não Fogo na bola Hã Que? Fogo na bola Fogo na bola Fogo na bola Fogo na bola Só pra essa merda então Apaga tudo Que porra Como é que eu ativo essa merda? Apaga isso ali Não Vai ver o não Ups Isso foi um acidente Vai ver o não Ah Pera Mostra de novo Mostra de novo Por favor Eu não lembro Ah Aí Boa 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 Mapa Mapa É Mapa Que que eu fiz? Foi sem querer Ah Ah Eu tenho que largar a bola Aqui Claro Isso Me leva pra Cá Que é Ah Do outro lado ali Eu acho E daí Subindo Subindo Que isso Ah Um vendedor Você tá aqui pra Fazer um lanchinho Durante a sua pausa Bem Pode escolher Se não vai tentar me roubar As coisas aqui são muito caras Isso aqui vai te custar Cem beijinhos É só São as coisas assim Genéricas Ok Ah ele vende uma arma Pra mim também Ah peraí Eu posso vender os tesouros Que eu já achei né Yes Vender Tools Ah Não Tesouros Não tem um vende tudo Dá Muito obrigado Muito bom fazer negócios Com o senhor Ah Tá meu Peraí Peraí Tem Ah Ah olá Isso é novo Não tinha visto isso antes Eu não tinha visto isso antes Pera Da onde vem essas coisas Da onde apareceu isso Hã Tá bom Tá bem Cadê aquele Tinha um Tinha um portão dourado No começo da área né Eu vou ver se eu passo por ele de novo Pra pegar um checkpoint Aqui Porque isso aqui é um checkpoint Eu posso fechar o jogo Aqui pronto Isso é tipo um quick save Então eu posso Não Era o outro botão Ok Return to title Yes Porque o meu nariz Vai me matar E a minha garganta Tá começando a doer De fazer vozes Então É os sinais Pra eu encerrar a live Aham Muito, muito tempo Havia um cachorro E ele lambeu O próprio cu E todo mundo Viveu feliz pra sempre O fim Uau Que linda história né Essa placa Não pode me pedir Porque eu não sei ler Exatamente Isso tem muita energia Desse jogo Ok gente Bart vem Dá tchau Quer subir Sobe aqui Vem dar tchau Vem Sabe Quer subir no colo Vem Tem que puxar ele Ai meu Deus Tem que puxar ele Puxa ele Vamos lá Ok Yeah Gato Pelo gigante na boca Ok Bart Muito Que bom que você chegou aqui Porque tá exatamente Na hora da gente Agradecer os apoiadores Do Apoia-se Isso mesmo Essa live é um apoio De Tarly Guimi Daeri Dani Victor Raul Fundação Cucetinha Artes E Melancia Muito obrigado Pelo apoio de vocês No Apoia-se Um beijo Amo vocês O Bart Também ama vocês Muito, muito, muito E muito obrigado A todo mundo Que veio na live Todo mundo Que participou do chat E quem não participou Do chat também Muito obrigado Mesmo assim Pela presença Eu ia dizer nos vemos amanhã Mas a gente não vai se ver amanhã Porque eu tenho Compromisso Amanhã de noite E daí eu não vou Fazer live Ah Deus do céu Eu vou tipo Passar a mão na cara Pra tirar os pelos Da cara Mas as mãos Estão cheias de pelo também Então eu não tenho como Escapar Dessa prisão Que eu Crio pra mim mesma Ah Ok É isso então Por hoje é só Nos vemos então Segunda-feira Ao invés de amanhã Pra mais Okami Mais Okami Então talvez a gente termine Okami Segundo a gente tá Aparentemente Na última área do jogo Então Possivelmente Última live De Okami Segunda Fiquem ligados Vamos Vamos ver isso Até semana que vem É gente Até semana que vem Bom fim de semana Pra vocês Aproveitem Descansem Festejem Sei lá Faz o que vocês quiserem É nóis Um beijo Beijo E até segunda Tchau tchau gente Tchau, tchau